Então, gente, a gente gosta de mostrar novidades e soluções para os problemas dos nossos clientes na obra. Então, nós estamos aqui hoje com o pessoal da Block Repair, com o Paulo, que eu já trabalho com o Paulo, gente, há muito tempo, e a gente tem uma parceria super bacana. E aqui, nós estávamos com um grande problema, né, Paulo, com esse cliente, com a cobertura, gente. Aqui, eu vou mostrar para vocês a cobertura. Nós tínhamos uma piscina lá naquele local, e o cliente tinha, assim, gente, muita infiltração aqui. E não era, gente, infiltração pouca, era muita, tá? E de muito tempo. E aí, conversando com os especialistas, né, porque eu sempre consulto com os especialistas, né? Nós chegamos aí numa solução super bacana para resolver o problema dos nossos clientes, com a manta líquida da Rebodec. Paulo, me explica um pouquinho desse produto aqui, tá? Porque tudo que me apresenta é esse produto. E eu, né, fui, pesquisei e disse assim, não, vou confiar porque a gente tem que confiar em tecnologia e em coisa boa, né? Olha só, gente, essa manta aqui da Rebodec, ela é uma manta líquida, gente. E qual é o diferencial dela? Que ela é uma manta que ela se adapta ao trabalho que sofre o concreto. Isso, Paulo? Sim, ela é uma manta flexível, né? Ela vai trabalhar junto com a laje conforme a variação que vai ter térmica. Ela dá essa variação, então ela não tem problema da trinca, né? E aqui, gente, eles ainda indicam que a gente use a manta siliconada, tá? Com silicone, porque senão aí a manta, ela é líquida, ela pode escorrer. Vou mostrar pra vocês aqui o processo, ó. O pessoal aplicou a manta siliconada e colocou essa manta líquida, que ela parece um cimento, tá, gente? Ela fica que nem uma borracha, principalmente nos rodapés, porque é onde a gente tem área de maior infiltração. Aqui também, ó, em volta dos ralos, tá? A gente fez esse processo. Aqui em volta dos canos também, tá? Então, assim, é todo um cuidado. E aqui nós vamos aplicar quantas demão, Paulo? Duas demão. Aqui a gente tem uma demão, que é pra assentar a manta, pegar qualquer fissura. E aí tem a segunda aplicação com rolo. E aí fecha tudo. Vem na parede, tem que pegar todas as fissuras, não deixar nada, nenhum ponto pra fora. Ó, pessoal, vocês estão vendo que o pessoal usa broca, uma trincha, né? Uma trincha. Uma trincha pra fazer a aplicação desse produto, tá? Trincha e pincel, né? Nos lugares assim que estão mais... É um trabalho bem minucioso, tá? E agora ele vai utilizar a manta, né, siliconada. Que essa manta, ela serve pra conter, ó. Porque aí, esse produto que nós aplicamos, ele vai ficar exatamente ali, ó. E aí é colocado uma segunda demão, ó, por cima, como se fosse uma cola, tá? Pra colar, porque como o produto, ele é emborrachado, né? Ele fica como se fosse um... uma borracha mesmo, né? E é colocado pra colar, ó. E o pessoal aqui da Bloque Reforma, ó, é especialista nisso, tá, gente? Esse produto é fantástico. E eles dão garantia aí, Paulo, de quanto tempo, Nuno? Eles dão garantia, dependendo do produto a ser utilizado, de 5, 10, 15 anos. Mas, gente, lembre-se, não é simplesmente comprar o produto e chamar uma pessoa que não tenha conhecimento pra aplicar. Pra usar um produto desse, você tem que chamar um pessoal de obra qualificado pra fazer essa aplicação. Se você tem problema com infiltração na sua casa, banheiro, cozinha, chame a equipe Graça Brelha. Arquitetura e design de interiores, reformas, nós trabalhamos com tudo, gente. A gente resolve cada pepino. E aí a gente chama os nossos parceiros, Bloque Reforma, tá? E a gente trabalha em conjunto, nós somos uma equipe, né? Se o projeto vai bem, a mão de obra vai bem, tudo flui bem, né, Paulo?